Olha só, uma discussão no trânsito de Balneário Camboriú no final de semana, nesse último final de semana, repercutiu na internet. É outro assunto que também ficou badalando na internet, principalmente por uma das envolvidas. A mulher se dizia juíza. O caso gerou até constrangimento na Associação de Magistrados de Santa Catarina. Hoje a nossa equipe conversou, conversou com exclusividade com a mulher que, na verdade, é dona de casa, ela não é juíza. Ela pediu desculpas aos magistrados e afirmou que apenas se apresentou como juíza para se defender do bate-boca com os motociclistas. Assista. A discussão aconteceu em Balneário Camboriú e viralizou nas redes sociais. Eu sou juíza e vou denunciar essas pessoas que estacionaram motos em lugares errados. Sirley Clempscheid, de 43 anos, que se passou por juíza, afirmou que o bate-boca começou bem antes da gravação, quando ela teria chamado a atenção de um motociclista por estar usando a vaga destinada a carro. Ela alegou que foi assediada e agredida verbalmente por um dos homens. O único motivo em dizer que eu era juíza é ir na minha defesa, para me defender, para ver se eu recuava a esses homens. Sirley mora com a filha e o companheiro em Balneário Pissarras, onde já responde processos pelos crimes de furto e de roubo. O marido, que também aparece nas imagens, é Darlan Aguiar de Brida e está em liberdade provisória. O delegado regional de Balneário Camboriú já instaurou inquérito contra a dona de casa pelo crime de falsa identidade. E a gente vai tentar identificar também aquelas pessoas que estavam envolvidas na filmagem. Depois disso, esse inquérito vai ser remetido ao fórum e ela pode ser processada por esse crime ou até por uma contravenção penal, que é um crime um pouco menor, que é de fingir-se funcionário público. Sirley não imaginava que o vídeo teria tanta repercussão e sabe que pode responder a mais um processo criminal. Ela disse que se arrepende de ter iniciado a discussão. Eu peço perdão a vocês por um momento de desespero, um momento de desespero, usar o artifício de dizer que era uma juíza para afastar cinco, seis homens da minha volta.